Música Valeu! Última palestra! Ah, tem gente que tomou um susto aí, meu. Tadinha da menina ali, ela tomou um susto. Vou falar um pouquinho sobre disruptividade. Não é uma palestra técnica, eu não vou falar sobre código, tá? Resolvi terminar o dia assim. Para descontrair um pouquinho, senão vai ficar muito pesado. E... Quem aqui usa o Windows? E o original, quem usa? Eu vi um pessoal indeciso aí, meu. Bom, meu nome é Marlon, eu trabalho na Microsoft, eu sou evangelista, técnico na Microsoft. Vim aqui pregar a palavra, por favor, abram Bill Gates, capítulo 3, versículo 4. Não, vamos lá. Vamos falar só um pouquinho sobre disruptividade no mobile. E essa disruptividade que eu vou falar, são dois tipos de disruptividade. Primeiro, sobre o que é mobile. Então, quando eu acessei o site do Mobile Brasil Conference, tinha um texto que me chamou muito a atenção lá. Esse texto era, o mercado mobile se encontra em franca expansão e já é um embrião de novas tecnologias, como wearables, IoT, e tem forte relação com embarcados. Eu esperava ouvir um pouquinho mais de relação de wearables, por exemplo, e de IoT aqui. Então, eu fico com o convite para a próxima conferência, certo? Vocês também se meterem em palestras sobre wearables e embarcados, ou IoT. Então, como eu vi essa descrição, e vi que na grade não tinha nada relativo a isso, eu resolvi fazer uma palestra cobrindo esses pontos que eu achei que estavam faltando na conferência. Beleza? Então, sobre o que é mobile, vou fazer uma série de ilustrações aqui. Mas o ponto que eu queria trazer para a reflexão é que mobile é além do celular. O que é mobile naquela foto? Alguém sabe me dizer? A bicicleta? Ele está segurando o celular. Hoje em dia a pessoa anda de bicicleta assim, com a mão segurando e fazendo Snapchat e tal. Enfim, o que é mobile? É uma bicicleta ou é o celular ali? O que é mobile? Celular? Por que é o celular? Mas quem está garantindo o movimento ali é a bicicleta. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu queria sair um pouquinho do contexto de aplicativos que rodam dentro de um celular. Um aplicativo poderia estar na bicicleta? Poderia ter alguma coisa tecnológica ali na bicicleta? Poderia ter, nem que seja um carregador, carregar o celular, eu nunca acho isso para vender. Alguém já achou isso para vender? Eu sei que tem, mas nunca ninguém faz. Carregar o celular pedalando, enquanto você pedala, seria útil pelo menos. Mas enfim, você poderia fazer alguma coisa tecnológica ali em relação a isso. Então, o que é mobile nem sempre é o celular, mas sim o fato de você estar em movimento. E aí eu pergunto para vocês, quais tecnologias trazem movimento para você hoje? Ontem eu estava aqui com o meu rover, hoje eu não trouxe. Mas eu tenho um roverzinho, já pegou fogo uma vez. Mas eu ia dar palestra de rover hoje, eu ia. Mas aí eu fiquei com medo desses degraus aqui, eu fiquei pensando que eu poderia cair, ia ficar muito feio se eu caísse. Mas enfim, esse rover, eu já abri ele, já tentei dar uma hackeada nele. Eu desisti um pouquinho, porque o meu é chinês, e é daqueles que já pegou fogo, como eu falei. Então, é muito frágil ele. Só para você ter uma ideia, ele pegou fogo quando eu fui medir a tensão com um multímetro. Ele explodiu. Estourou os capacitors, fiz isso no escritório da Microsoft, quase me demitiram por causa disso. Mas enfim, isso aí é um item tecnológico, e na minha opinião, é um item que revoluciona como as pessoas se movimentam, se locomovem. Hoje em dia, é muito estranho ainda você ver alguém andando com isso. Quando eu ando com isso na rua, as pessoas ficam olhando demais, até ficam simplesmente sem graça. Mas poderia ter alguma relação de um aplicativo que envolva isso? Você vê algum? Sabe um ponto que eu identifiquei quando eu comecei a andar com isso? Eu me senti como um cadeirante, um cara de cadeira de rodas. Uma pessoa, uma vez, um aluno de uma universidade veio falar comigo sobre que ele queria fazer um Waze para cadeirante, para cadeira de rodas. Eu achei a ideia sensacional, gostei muito da ideia, para justamente saber onde a cadeira de rodas consegue andar na rua ou não, baseado em trechos onde a pessoa de cadeira de rodas já andou. E quando eu comecei a andar de roubar, eu percebi que isso realmente é um problema drástico, cara. Porque você realmente consegue descer uma calçada para a rua, só que de um lado, às vezes, não tem a descida, e do outro lado não tem a subidinha para você subir. Eu fico imaginando como a vida dura de um cadeirante para realmente andar na rua. Então, de repente, por exemplo, um Waze de cadeirante, hoje o cadeirante é uma audiência muito pequena, e por isso talvez ninguém faça um Waze de cadeirante. Mas se um brinquedinho desse aqui começar realmente a vender bastante, e pelo jeito é o que está se desenhando, um Waze de acessibilidade, não vou dizer acessibilidade de uma maneira de uma pessoa desamparada de alguma possibilidade de caminhar, por exemplo, mas, enfim, uma acessibilidade de você poder andar sobre rodas mais rápido, por exemplo. Então, saber onde andar é importante em um brinquedinho, ter um Waze disso seria importante. Então, o que você pode fazer para... Tem alguns modelos de Rover que eles tocam música, não sei se você já viu isso. Tipo, você toca Bluetooth e você toca música nele. Tipo, uma coisa muito feia, sabe? Tocando funk na rua, na Paulista. Drones. Drones é algo também que tem cada vez mais crescido. Está muita gente comprando, muita gente ainda querendo ter ideias sobre isso. Mas eles rodam aplicativos, tem API para isso já. Você pega um Phantom, você tem uma API toda acessível, tem vários aplicativos que já se comunicam com o drone, e você pode também criar aplicativos para isso. Que tipo de aplicativo você pode fazer? Não sei, eu ainda não sei. Mas, de repente, se aventure e compre um, tente pensar em alguma brincadeira legal. Se tem API é porque tem alguma coisa importante ali que dá para ser feito. O que mais? Smartwatch. Quem aqui tem um smartwatch? Um 5, 6. Legal. Smartwatch é uma outra... Eu não vou dizer tendência, porque já tem bastante gente comprando e várias coisas sendo feitas. Eu vou mostrar daqui a pouco um videozinho aqui. Enfim, é outro dispositivo eletrônico que tem APIs. E ninguém falou sobre eles aqui hoje. E gostaria de ver mais coisas feitas com IoT. Então, tem a Microsoft Band da Microsoft, tem o Zware do Google, tem o Apple Watch da Apple. Enfim, tem diversos brinquedinhos que você pode fazer e pode implementar. E pode, enfim, ter várias. Eu vou mostrar uma ideiazinha daqui a pouco bem legal sobre isso. Raspberry Pi. Alguém já brincou? Bom, mais do que o WhatsApp. Legal. Então, o Raspberry Pi também é um brinquedinho, que é um mini computadorzinho. Poderia ser Arduino, poderia ser qualquer outro dispositivo. mas que também traz uma API, é programável e que vocês também podem estar programando. Existem, pode programar em Java, pode programar em .NET, pode programar em até Universal Windows App. O Windows 10 roda nisso. Então, enfim, sei lá, dá para você fazer várias coisas. E eu também vou mostrar um casezinho legal sobre isso. Carros. Alguém já programou para carro? Não? Acho que teve ano passado, retrasado, durante a Campus Party, teve um racatão da Ford, eu acho que era, que tinha para quem programasse por um Ford, calar o painelzinho e tal. Fizeram umas apps. Enfim, já existem APIs para você programar para carro. Existem, por exemplo, também algumas centrais multimídia que rodam Android. E acessam a Play Store e tudo mais. Você pode baixar aplicativos. Você pode ter um aplicativo no seu carro rodando. Eu não vejo ninguém explorando essas possibilidades. Tem um Android fixo no carro, sem ser o seu celular penduradinho ali. Então, é outro lugar que dá para buscar. É móvel. Tudo isso que eu estou falando são coisas que podem ser móveis. A Raspberry pode ser acoplada a alguma coisa móvel. Mas que fornecem API que podem ser tecnológicas. Hololens. Alguém sabe o que é Hololens? Quem não sabe o que é Hololens? Os outros não sabem o que estão fazendo aqui. Teve gente que levantou, teve gente que não levantou. Tá, Hololens, dessa vez eu não botei um videozinho, mas, enfim, é um óculos de realidade aumentada da Microsoft. Que é um óculos... Vamos lá, botar tipo Google Glass, só que diferente. E, enfim, traz realidade aumentada, traz uma imersão 3D através de hologramas. E que, outra possibilidade de você criar apps também que são móveis. Então, tudo isso aqui que eu estou falando são dispositivos móveis. Mas uma coisa mais importante até do que móvel é como isso se conecta na internet ou na nuvem. Então, quando vocês pensarem nos aplicativos de vocês, seja em qualquer plataforma, seja em qualquer dispositivo, pense que existe... Vocês vão ter que necessariamente utilizar uma nuvem para fazer a brincadeira de vocês, para fazer o aplicativo de vocês. E pensem que isso é bastante importante. Hoje existem diversos serviços, não vou fazer propaganda do Azure aqui na Microsoft, mas pode ser qualquer coisa. Existem diversos serviços que fazem a sua app muito mais performática quando você utiliza uma nuvem, um serviço de, por exemplo, sei lá, mobile services ou coisas bem específicas que trabalham com mobile, que trabalham com coleta de dados, que trabalham com o que a gente chama de Power BI, de Business Intelligence. Então, inteligência dos negócios de acordo com os dados que você coleta. Então, pensem que vocês... Quem aqui tem alguma conta numa nuvem? Quem tem? Bastante. Tem bastante gente também que não tem. Quem não tem, deveria ter, pelo menos para começar a conhecer. Certo? Isso que eu sempre digo. Nem que seja para hospedar seu site PHP, sei lá, coisa mais simples que tem. Mas, coloque lá, todas as nuvens oferecem serviços gratuitos, enfim. Teste, experimente, comece a brincar com isso, comece a envolver seus aplicativos também. Não coloque no seu computador, no seu IP fixo da sua casa, sei lá. Não hospede os serviços do seu mobile ali, hospede numa nuvem. Beleza? Então, eu quis fazer esse slide mais para mostrar que existem outros conceitos de mobilidade que seria legal que estivessem mais envolvidos aqui na conferência, numa próxima edição. Exemplo. Aí, com a permissão de vocês, eu vou mostrar para vocês cinco videozinhos. São cinco videozinhos de um minuto. São videozinhos meus, tá? Que tem muito amor, carinho. Mas, é... Que expressam mais ou menos um pouquinho essa ideia de mobilidade, ou um pouquinho dessa disruptividade. O que eu quis dizer aqui é que o mobile já não é mais o tradicional telefone celular. que tudo isso aqui é mobile, tudo isso é possível desenvolver para ele, conectar coisas, enfim. Esse primeiro videozinho... Não vou explicar que tema, vou deixar vocês verem primeiro. Mão, vem? Mão, vem, 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 mão. Mão, vem, 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 mô, vem, mô, vem, mão, vem, mô, 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 vô, mô, vem, Elevator, come on. Bom, o que eu fiz aqui? Eu hackeei o elevador do meu prédio, então eu utilizei uma Raspberry Pi conectada no elevador. Lógico que eu tive todas as autorizações necessárias para fazer isso, então, por favor, não façam isso, porque em São Paulo tem leis e regulamentos sobre a manutenção dos elevadores. Não, eu estou falando sério. Então você tem que ter autorizações para fazer isso, tá bom? Se alguém quiser me consultar depois da palestra para perguntar como funcionam as autorizações para você tentar fazer também, fale comigo que eu explico depois. Mas o ponto é, nesse vídeo, nesse case aqui, eu peguei... Vou mostrar aqui o que eu fiz aqui. Então, essa caixinha, eu descobri que ela abria assim, é só puxar, e aí eu coloquei uma Raspberry Pi lá dentro. Então, eu coloquei uma Raspberry Pi lá dentro, que ela fica conectada no Wi-Fi do meu apartamento. Então, simples, eu fiz uma app para o meu telefone, para a minha Band, para o Windows 10 em geral, que comunica com a Azure, no caso, e aí comunica via internet com a Raspberry, que ativa um relé, que ativa como se alguém tivesse pressionado o botão, e aí o botão chama o elevador, e aí uma vez que o elevador chega, aquele ledzinho que está vermelho, ele apaga. Aí eu botei um sensor de luz, que identifica quando o led apaga, e então manda uma mensagem para a Azure, que daí manda uma notificação para o meu telefone, por exemplo, dizendo que o elevador chegou. Uma brincadeirinha, testar e brincar, e aquele negocinho... Ai meu Deus, eu desliguei, o que eu fiz aqui? Volta. Não tem raio laser aqui, não? Ah, eu do meio aqui. Isso aqui é um fiozinho, 110 volts, que precisava entrar lá. Isso aqui foi a parte mais difícil do... Bom, esse é um exemplozinho, assim, para vocês mostrarem, verem que... Onde é que está a mobilidade aqui? O elevador sobe e desce, né? A mobilidade, ela também é atribuída à economia de tempo, certo? Podemos dizer isso? Esse elevador para sair do TR e chegar no meu andar era quase um minuto. Eu ganho agora tempo, né? Tipo, o elevador, eu chamo e já chega lá. Ah, uma outra pergunta que eu gosto de fazer também aqui. Quem acha que isso aqui é a IoT? Beleza? Quem acha que não é a IoT? E tem um argumento para ir? Ninguém? Então, eu vou... Embora eu mostre isso até como um exemplo de IoT, eu sempre faço um questionamento sobre o que é IoT. É a internet das coisas. Ah, legal. Mas qual a diferença disso, desse aqui, para a automação? Isso está mais para a internet das coisas ou está mais para a automação? Automação. Automação é uma espécie de IoT? Para alguns sim, para outros teoristas não. Normalmente, o que a gente considera a internet das coisas, não é... Automação é uma parte da internet das coisas. E aí, então, do que se trata a internet das coisas? Se trata da automação e coleta e análise de dados. Nesse caso, não tem nenhuma coleta e análise de dados feita aqui. Certo? O que é o próximo passo que eu estou fazendo? E eu preciso de dados bastante para coletar, né? Eu estou monitorando agora, cada vez que alguém clica lá, nos meus vizinhos. É. Estou gerando esses dados. Por quê? Porque eu quero prever quando um vizinho meu vai sair para chamar o elevador antes para ele. E isso é a internet das coisas. Está entendendo? Aí existem ferramentas para isso. No caso, no Azure lá, tem o IoT Suite, que conectado com o Power BI, faz essa análise toda, e te prediz valores, Machine Learning, outra ferramenta que também tem, que utilizando com isso, enfim, faz funcionar. Mas esse seria o conceito de internet das coisas. Então, quando vocês analisarem alguma coisa que é só automação, pensem um pouquinho como essa, como eu demonstrei, né? Pensem se aquilo ali também, aquilo ali é muito IoT, ou é só automação, né? Então, no conceito purista de IoT, realmente, IoT tem coleta de dados, análise de dados, e tomada de decisões baseada nos dados analisados. A automação é uma parte do IoT. Bom, eu gosto muito de fazer videozinhos, eu gosto muito de fazer implementações diferentes, aqui, aqui sou eu, tá de barba, tá? É, veja que a minha camiseta é a mesma. Tem que dar o play aqui no... Olá, pessoal! Hoje é meu aniversário, e tá todo mundo dizendo pra eu aproveitar bem meu dia. Aí eu fiquei pensando, como é que eu posso aproveitar bem meu dia? Lógico que fazer no aplicativo. Então, hoje eu fiz uma app pra minha Band, fiz um app pro meu Windows Phone, pra tocar parabéns a você como se fosse um violão. Vamos lá? Cante comigo! Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Ainda bem que eu sou programador, porque cantar não é o meu forte. Obrigado. Mas a ideia aqui é usar um dispositivo, um Airborne, de uma maneira diferente. Eu gosto muito de computação ubíqua, aquela computação que é transparente, aquela computação que acontece com o natural. Isso aqui é um exemplo de computação natural. Então, essa app tá pra sair na loja, tá? Tá pra desenvolver pra Windows e pra iOS também com Apple Watch. Tá pra sair. Deve sair agora em... Até o final de junho sai. Mas, enfim, é um exemplo de um uso diferente de um Airborne, né? Ali tentando captar os movimentos que a pessoa pode fazer. Um outro exemplo também, Eu gosto muito de correr de kart. Alguém corre de kart aqui? Nossa, a menina do microfone, ela corre de kart. Olha que legal. Aí, eu... Eu sempre corri muito de kart. Eu moro em São Paulo, tem só dois anos. E, assim, onde eu corri de kart, eu era, assim, sempre ganhava as corridas. Eu me sentia super bem. Aí, eu comecei a correr aqui na Granja Viana e descobri que existem muitas e muitas outras pessoas muito melhores do que eu no kart. E eu percebi que eu tinha que melhorar meu skill. Mas eu gosto de desafios, né? Então, continuo correndo. Já estou no segundo ano da competição, né? Pelo menos esse ano, eu estou um pouquinho melhor colocado. Mas, se alguém corre aqui na Granja Viana, vai saber que o painel lá, que mostra o tempo das pessoas, né? Ele mostra só dos dez primeiros colocados. A gente tem 25 karts na pista, então, os outros 15 ficam sem saber seus tempos, né? Baseado nesse problema, eu fiz um aplicativo para a minha band, para a minha pulseirinha, que, através da posição GPS, marcada na pista, eu consigo calcular meu tempo e ser informado durante a corrida na minha band e o tempo da minha volta. Então, eu consigo saber se aquela curvinha que eu fiz foi melhor, pior no tempo e tal. Tem mais um videozinho que eu fiz sobre isso. Então, aí é legal, porque eu consigo coletar alguns dados interessantes, como a velocidade do kart, meu batimento cardíaco, a temperatura da minha pele, a força G e a minha posição GPS na pista. Então, virou uma telemetria. Veja que eu não... Eu ultrapassei, viu? Foi difícil coletar essa cena. Aí tem a parte que eu... Olha, ali, olha. Fui notificado na band do tempo da volta. E aí eu dou uma conferida na reta de chegada ali. Então, um ponto, um pouquinho antes da largada ali, tinha a posição GPS. Lógico que eu fiz um... Não é igual ao tempo da pista, né? Porque quem trabalha, quem conhece um pouquinho de kart, sabe que os centésimos, os milissegundos contam muito, né? Então, eu consegui ali melhorar um algoritmo, porque a primeira vez eu peguei só um ponto na pista, né? E aí tinha bastante diferença. Aí depois eu comecei a pegar dois pontos na pista, calcular uma área de interconexão entre essas duas áreas, enfim, quando é que saía... Enfim, fiz um algoritmo ali para conseguir uma precisão bem mais precisa em relação... Eu consegui uma coisa bem próxima do tempo da pista. Variando, às vezes, 50 milissegundos para cima, 50 milissegundos para baixo, uma coisa bem interessante. Enfim, outro jeito diferente. Um podia ser qualquer outro smartwatch. Eu usei o Microsoft Band, mas... Podendo... Melhorando o meu skill no esporte, né? Mais um videozinho. Esse aqui é quando a minha barba estava maior ainda, tá? Internet of Kicks. Olá, pessoal. Estamos falando aqui direto do RACACON, do Rio de Janeiro, que a gente está fazendo aqui na Universidade de Lima, no Rio. São duas e meia da manhã. Acabamos de fazer aqui o Internet of Kicks. É o Internet de Kicks. O nosso internet aqui está fazendo as embatadinhas e está contando ali, né? No azul, na tela, o número de Kicks que ele faz. colocamos um sensor dentro da bola e o sensor está se comunicando direto com o Azuri. E no meu notebook está rodando um aplicativo no Windows 10 que consegue consultar os dados do Azuri recebendo em real time todos os shoots que o nosso MST Victor Gugliatti dá na bola. É isso aí, pessoal. Internet dos shoots, Internet of Kicks. Valeu, galera. Eu participo muito de RACACONs. Até recentemente no RACACON da Globo na casa do Big Brother. Sou um ex-BBB. E esse aí foi um RACACON que a gente participou na Universidade Anhembi, Morumbi. E aí a gente hackeou, digamos, uma bola, né? Botamos um sensor dentro de uma bola conectado na internet no Azuri também para tentar calcular ali a quantidade de baixadizos. Vocês viram que esse não funcionou muito bem, né? O cara dava uns shoots, três shoots, contava um. Mas isso foi quando a gente foi gravar. Quando a gente não estava gravando, estava funcionando melhor. Eu juro. Mas na hora da gravação não saiu perfeito. Então, mais um outro exemplo de que com um sensor você pode hackear uma coisa que de repente não seja tecnológica. Não seja. Uma bola não tem nada de device lá dentro, não tem dispositivo eletrônico, né? Então, a gente colocou algo lá dentro e fez funcionar e brincou um pouquinho aí. Então, Oi, diga. Eu queria saber qual tipo de sensor você usou na bola. Estava esperando essa pergunta. E como e se ela foi dentro, como você colocou dentro, sei lá, como vocês fizeram. Perfeito. Se você tivesse meia hora para fazer, eu vou devolver a pergunta para você. Se você tivesse meia hora para fazer isso, como é que você fazia? Faria. Cataria é um sensor de nanômetro lá que ele calcula o XYZ lá e grudava com fita crepe. É, uma boa. Uma boa. Eu não pensei nisso. Esqueci o nome lá que ele é o XYZ. Mas e como é que você resolveria o problema de bateria? Fita crepe e pilha. Beleza. Meia hora, gente. Meia hora, uma coisa. Eu sempre gosto de botar só no tempo para eu fazer as coisas. Que daí eu consigo sair essas coisas criativas, assim, né? Dá um jeito de resolver. ver. Eu fiz um pouquinho diferente. Eu abri a bola, passei a navalha dela, furei ela, né? Joguei um telefone celular lá dentro. Enchi a bola de jornal, certo? Fechei ela com fita crepe e pronto. A bola não é tão performática quanto uma bola normal, mas continua sendo uma bola. foi suficiente para fazer o vídeo. O telefone hoje, ele está meio destruído, tá? Depois desse racatão. Quebrou, sério, quebrou os botões dele. Mas foi assim que eu fiz. Beleza? Oi? O telefone funciona, ainda funciona. Mas os botõezinhos laterais do volume estão dando a chute e acabou quebrando. ali. Bom, essa outra parte aqui é a parte, assim, outra parte bem interessante, né? Eu participei de um racatão lá em Miami. Mesmo que venha eu estou de novo num racatão do mesmo tipo lá em Miami também. E, confere aí. Olá, pessoal. Meu nome é Mário, eu estou aqui com o Caio. A gente acabou de ganhar um racatão aqui em Miami, um racatão de Windows 10, com um projeto chamado Internet of Bananas, gente. Foi um maior sucesso aqui. O que foi o projeto que a gente fez e a gente ganhou? A ideia do jogo é um joguinho, tá certo? Onde a gente tem um aplicativo no Windows Phone, a gente tem um aplicativo no Windows 8, no Universal App, né, Caio? Onde é um jogo colaborativo. A gente pega e joga as bananas num jogo de uma pessoa. Então, eu posso clicar aqui nas bananas, ó, e eu jogo três bananas aqui. O Caio também está jogando as bananas ali. E aqui está fácil. Aqui, eu faço as bananas e faço uma caquinha pegar as bananas. Olha só. Como é que tudo isso funciona? Esse aqui é um máquina aqui, é uma plaquinha que eu conecto na banana, veja que tem conectado aqui na própria banana mesmo. Ela transforma qualquer dispositivo físico, qualquer item físico num input digital. Exatamente, perfeito. E tudo isso está conectado no Azure. Como é que foi essa parte do Azure, Caio? É o seguinte, a gente tem aqui uma app de Windows 8 que você está jogando e está conectado no Maquim. Isso aqui é uma app universal, ela roda tanto no fone como no 8 para a pessoa que está jogando contra ele. E no Azure, a gente tem um Azure website rodando um site AspNet e dentro do AspNet a gente está rodando o SignalR, que é uma tecnologia para você fazer comunicação em tempo real na web. por isso que quando a gente clica aqui em tempo real, essa mensagem trafega pelo Azure, vem para a aplicação dele e por favor a gente está indo para um servidor no Azure, está indo rápido. Olha só, vou clicar aqui na coluna 2, pum, saiu a banana aqui. E aí eu aqui, vou catando as bananinhas aqui embaixo com bacaninhas. Quanto mais, e pode ter várias pessoas, várias pessoas jogando, quanto mais pessoas tiver, mais bananas. mais bananas estão caindo mais difícil do jogo. É isso aí pessoal, acabamos de ganhar aqui um band do Hackathon, ganhei uma motila maneira, né Caio? Estamos voltando para o Brasil aí. Valeu pessoal, tchau, tchau. Valeu gente, tem mais. Então, aqui também, mais uma vez, uma banana não é um, não existe um dispositivo, no mesmo caso da bola, mas brincou ali, transformou a banana num dispositivo conectado na internet. E veja que nessas brincadeiras de internet das coisas, a gente conecta, realmente tem uma nuvem por trás trabalhando em tempo real, em comunicação em tempo real. Então, apenas uma nuvem consegue oferecer esse tipo de poder computacional para você e até de velocidade. Perfeito? Gostaram da parte de IoT? Gostaram? Alguma pergunta até aqui? Diga. Você anda de kart, meu. Gostei, não é? Sobre o smart kart mesmo, você tentou colocar um fone para ir te notificando sobre o tempo? Um fone bluetooth, alguma coisa assim? A pulseira eu conseguiria? Não, não tentei. No kart, né? Tentar botar um fone para meio que ouvir o tempo. Sim, sim, que aí você não precisa... É, boa ideia. Legal? Não tentei. Não tentei. Boa ideia. Porque naquele caso ali, eu não usava só a pulseira. Eu também utilizava um telefone grudado no meu braço aqui. Então, eu poderia facilmente plugar realmente um fone de ouvido e botar no meu ouvido e informar o tempo. Seria bem legal, bem maneiro. Até mais formulão like, assim, né? Ter que tirar a mão do volante e tal. Boa, boa. Vou fazer assim. Ou eu coloco... O código não está no GitHub, mas eu posso te mandar o código e se você altera lá, aí eu testo. Próximo domingo tem corrida. Não sei se amanhã... E aí? Mais uma pergunta ou não? Alguma dúvida? Então, vou seguir aqui. Essas ideias aqui eram só para causar um pouquinho de quebra de paradigmas na cabeça de vocês em relação a IoT, a conexão, a mobile, esse tipo de coisa. Tá, gente? Então, agora, vou falar um pouquinho sobre um aplicativo que tem chamado muita atenção, principalmente porque no Brasil chegou mais tarde, eu acho, e um aplicativo chamado Snapchat. Quem aqui usa Snapchat? Legal. Quem aqui produz conteúdo no Snapchat? Legal. Então, eu peguei... Tem um som saindo aí. Esse gráfico mostra que o Snapchat já passou do Twitter em questão de popularidade entre os americanos de idade de 18 e 34 anos. Isso é um fator muito interessante. Muito interessante. Então, nessa audiência de 18 a 34 anos, o Snapchat... Veja que eu não estou falando de 12, como muita gente acha que o Snapchat é coisa de adolescente e tal. Não, estou falando de 18 a 34. Talvez são a idade que mais consome produtos tecnológicos. e o Snapchat, ele já é o terceiro. Então, nós estamos falando de uma coisa que o que eles estão fazendo está funcionando. Concorda comigo? E aí, se você parar para analisar o Snapchat e ver algumas features que ela oferece, ela vai de muito... vai em contra muitas teorias que a gente já sabe sobre desenvolvimento de aplicativos. E eu listei algumas delas. Por exemplo, vídeo muito curtos. Então, é videos, né? Está escrito errado. Vídeos muito curtos. Então, são vídeos de 10 segundos e... Sei lá, se você parasse para pensar, vou fazer uma app que posta vídeos de 10 segundos. Seria meio duvidoso se as pessoas realmente utilizariam isso, né? Porque baseado em YouTube, onde tem vídeos às vezes de horas ou de minutos, pelo menos 10 a 15 minutos, 20 minutos de vídeo. Os youtubers publicam vídeos assim, mais ou menos de 10 minutos, né? Você pensar em vídeos de 10 segundos é uma quebra de paradigma muito grande. Mas, eles fizeram. Fizeram um conceito de vídeo curto. Esse conceito de vídeo curto, eu faço uma analogia muito ao que... a mesma disruptividade que o Twitter trouxe para o blog. As pessoas antes blogavam, escreviam textos grandes. E aí, de repente, elas passaram a twittar, a escrever 140 caracteres. Certo? Aqui é o mesmo conceito, a mesma quebra de paradigma, só que associada a vídeos. Então, as pessoas estavam acostumadas a fazer vídeos mais longos, de 10 minutos, publicados no YouTube, que exigia até um... todo um jeito profissional, às vezes, de fazer vídeo, né? Com efeitos, com cortes e tudo mais. Mas, que no Snapchat, ele acabou sendo uma coisa super... a pessoa não tem que se arrumar, não tem que preparar uma cena, não tem que... Simplesmente ela começa a fazer um vídeo e está lá. Então, essa é uma das quebras de paradigma que existe no Snapchat. Uma segunda é vídeo em pé. Então, a maioria das pessoas que produzem conteúdos do Snapchat fazem vídeo em pé. Aí, eu lembro que teve... não sei se foi um telefone ou se foi uma versão do Android que uma vez, quando você ligava a câmera no modo vídeo, ele mandava você deitar o telefone. porque deitar o telefone é o jeito certo de gravar vídeo. Alguém lembra dessa... no Google tinha uma feature dessa ou era um Motorola que tinha essa feature? Alguma coisa assim. Porque vídeos se gravam de deitado, com o telefone deitado e não com o telefone de pé. Aí veio o Snapchat e falou, não, agora todo mundo grava vídeo de pé. Enfim, todo mundo gravando vídeo de pé e está ficando legal. E vídeo de pé agora não passa a ser mais um problema. Porque antes tinha... pessoas discutiam sobre vídeo de pé, vídeo de deitado, enfim. Vídeo de pé não é mais problema e ela incorpora esse paradigma. Ela quebrou esse paradigma do vídeo de deitado e botou o vídeo em pé no Snapchat. Não conecta com outras redes sociais. Essa, para mim, é a grande quebra de paradigma. Como que uma app... Inclusive, ontem, teve uma palestra de um amigo nosso aqui da Quadro. Quadro, que é uma empresa até parceira da Microsoft. Ela produziu já material junto e tudo mais. mas ele estava falando aqui que uma coisa indispensável na sua app é ter conexão com redes sociais. Mas o Snapchat, que é a terceira maior rede social do mundo, não conecta com outras redes. Então, será que você realmente precisa conectar sua app em redes sociais? Será que isso é mandatório? Hoje, como é que você faz para descobrir novas pessoas para assistir o Snapchat? Quem tem Snapchat aí? Como é que vocês fazem? como? Ele é integrado com os números do teu telefone celular. Então, as pessoas que estão na sua agenda, que tem o número de telefone, tipo o WhatsApp, que também tem uma conta no Snapchat, ele adiciona automaticamente. Mas, a sua agenda não é tão rica assim para poder seguir os melhores. Certo? Pelo menos a minha não é. Então, como é que você faz para descobrir os melhores Snapchatters? Snapchatters é aqueles que produzem conteúdo o Snapchat, né? Então, você às vezes tem que procurar no... Eu acho engraçado, tem alguns portais de notícias que falam 10 pessoas legais para você seguir no Snapchat. Então, tipo, por quê? Porque no troço não existe uma maneira de você crescer rapidamente. A gente acha que conectar nas redes sociais, a gente consegue crescer, descobrir rapidamente. E o Snapchat não fez isso e já é a terceira maior rede social. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que... É uma coisa assim que na minha cabeça é uma quebra de paradigma que eles resolveram não conectar em outras redes e mesmo assim eles cresceram. Pergunta, será que o fato deles não conectarem teve efeito positivo para eles ou poderiam ser melhor se conectados em outras redes? O que vocês acham? Me parece que é muito interativo. Eu pergunto, vocês respondem. Você acha que poderia ser melhor? Legal. Agora você corre lá para trás e dá para o outro lado. Não, mas deixa eu... Quer terminar de falar? Deixa eu lá. Não, assim... Exclusividade, né? Limitação de mercado. Esse é um... Que nem o Gmail antigamente, logo no comecinho, você precisa de um convite para você ter um Gmail. Sim. Então ele criou um processo de exclusividade e isso acho que brilha os olhos, principalmente do brasileiro. Pode ser, pode ser. É uma teoria bem válida. As duas teorias são muito válidas. Uma outra coisa que dizem também é que o Snapchat fez muito sucesso, começou com o público adolescente, porque os adolescentes podiam postar coisas que os pais deles não viam. Então porque os pais deles estão no Facebook e aí se eles postassem o Snapchat apenas os colegas da escola iam ver e aí os pais não viam. Então isso era uma teoria também de que por que o Snapchat cresceu principalmente entre o público jovem. Vamos para uma outra quebra de paradigma. Talvez um dos maiores quebras de paradigma. conteúdo expira em 24 horas. O Snapchat já trabalhou com a inspiração de conteúdo de tempos diferentes. Então você posta uma coisa, posta um vídeo lá e ele dura 24 horas hoje. Hoje ele dura 24 horas e na verdade o Snapchat ele se criou inicialmente como um aplicativo de chat para você conversar com outras pessoas assim como o WhatsApp. Só que o principal meio de conversar com outras pessoas é mandando vídeos de 10 segundos em pé. E o engraçado é que quando você manda um vídeo para alguém a pessoa vê uma vez e pronto. O vídeo some. Até hoje tem uma feature de você ver de novo mas enfim. A ideia é que o conteúdo vai sumir. O conteúdo não é armazenado. Eu fico pensando sobre essa quebra de paradigma. Eu fico pensando em relação às últimas decisões judiciais ou a própria lei do marco civil na internet no Brasil onde diz que foi um motivo de punição do WhatsApp. A justiça queria conversa entre dois números e dois terminais de telefone do WhatsApp porque existe uma lei no Brasil que as empresas que trabalham com a internet têm que armazenar as informações pelos últimos seis meses. Então o Facebook deveria ter aquela informação. O Facebook não tem aquela informação porque ele não gravou aquela informação. Ele não realmente não cumpriu com a lei que diz que no Brasil tem que ter uns seis meses. Mas enfim. Punir o WhatsApp punindo as 72 horas offline não vai trazer o conteúdo de volta na minha opinião. Então é uma punição que eu acho que não faz sentido. Mas enfim. Como é que ficaria no caso se os possíveis traficantes de drogas usassem o Snapchat? O aplicativo é tão disruptivo que ele não se adequa à lei do Marco Civil porque o conteúdo não fica armazenado. Então você que pedir um chat das últimas 48 horas para o Snapchat no Brasil se o juiz mandar pedir o conteúdo não vai existir. Não tem. Simples assim. Então já está na hora do Marco Civil na internet ser remodelado porque as empresas a não ser que o Snapchat vá guardar a informação apenas porque o Brasil quer. Só se for por causa disso. O que talvez traga um custo gigantesco de armazenagem. Tomara que ele seja um cliente do Azuri. Esse é um conteúdo também que eu acho assim incrível. Twitter tem mecanismo de feedback Instagram tem mecanismo de feedback você gosta você não gosta você retuita você compartilha você comenta e isso são feedbacks que a pessoa tem sobre o conteúdo que ela posta. Incrivelmente no Snapchat você hoje ainda não tem feedback então a pessoa não consegue dizer se você gostou ou se você não gostou daquele conteúdo que a pessoa está postando. O único feedback que você tem é quantas pessoas viram o seu conteúdo. Então vídeos lá no meu Snapchat 283 pessoas viram o que eu o videozinho que eu gravei que eu postei. mas elas não dizem se gostaram ou não gostaram daquilo. Então fica aquela encógnita será que eu estou postando está bom ou não está? Talvez quanto mais seguidores eu ganhe talvez seja porque meu conteúdo é bom mas é uma coisa difícil de medir se aquele conteúdo explícito que você coloca é bom ou não. Isso faz eu gosto muito de feedback porque feedback é um jeito que você tem de melhorar. Então se você coloca algo no Facebook que as pessoas não gostaram ou te criticaram por aquilo o próximo conteúdo que você coloca no Facebook talvez seja melhor. Isso porque tem mecanismo de feedback. Agora o Snapchat não tem. Então isso é um outro ponto interessante. E o que eu falei de seguidores é o outro sexta quebra de paradigma é o conceito é o conceito de amigos versus seguidores. O Snapchat o Twitter tem seguidores. O Facebook tem amigos. Existe até uma teoria por trás disso. Eu seguir o fulano aqui é uma coisa meio que decisão minha. Eu seguir ele. Amigo é uma coisa que tem que ter um acordo entre as duas partes de ter uma amizade. Então o Facebook você faz uma requerção de amizade a outra pessoa tem que aceitar. No Twitter basta eu seguir o cara o Snapchat ele inverteu o conceito. Então você adiciona uma pessoa com um amigo ele chama de friend mas na verdade outra pessoa não tem que aceitar. Então passa na verdade a ser um seguidor mas que o Snapchat chama de amigo. Então é um conceito bem diferente também que não não faz sentido no conceito de amigos versus seguidores que as redes sociais normalmente apostam. Vão ter amigos ou vão ter seguidores? Então o Snapchat fez seguidores e chamou de amigo. Então esse é um outro ponto interessante. Esse eram seis alguém tem algum comentário até aqui sobre esses paradigmas? O que eu quero também dizer para vocês é se vocês às vezes a gente tem o cenário da app ideal a gente tem na nossa cabeça a app ideal tem que ter x, y, z esses são os conceitos que eu identifiquei que o Snapchat ele quebrou. Ele mudou a forma tipo no passado talvez há três anos atrás se alguém me dissesse eu vou fazer uma app que vai ter essas seis coisas eu vou dizer meu, tu tá fadado é um fracasso nunca vai nunca vai pra frente. Desculpa. Quer uma agulha? Tem aqui? Tem. Ah, beleza, diga aí. Sobre o vídeo em pé eu acho que é muito isso mesmo como o smartphone passou a ser a primeira tela é mais fácil você fazer um vídeo em pé hoje em dia porque quando era o PC quando era a televisão o vídeo em pé não se encaixava. Então se fosse há três anos atrás o vídeo em pé continuaria sendo ruim. e como teve essa mudança para para o smartphone se é a primeira tela o vídeo em pé se encaixa. Você deu um você falou uma coisa super interessante que dá um blog post super legal. Você chamou o telefone de primeira tela. É engraçado que as empresas de TV chamam o telefone de segunda tela porque realmente está errado se você está certo na minha opinião. é o telefone é a primeira tela e a televisão é a segunda tela. Então normalmente se você for numa rede de televisão e eu já fui em algumas para discutir sobre apps e tudo mais eles sempre tratam a app do programa como a app da segunda tela. Será que está certo isso? Ou será que deve ser a app da primeira tela? Então essa é uma quebra de paradigma também bem interessante. Gostei da tua analogia com o telefone sendo a primeira tela e não a segunda tela. mais algum comentário legal? Você tem dez comentários? Você tem dez comentários? Ah não, é dez minutos para acabar. Tá bom. Diga aí. Sobre a grana. Grana? É. Como que eles ganham de onde vem o dinheiro. Aconteceu uma coisa já faz um tempinho e depois acho que eles cortaram. A Lena me falou que eles queriam cobrar ela para ela visualizar outras vezes outros vídeos. Eu falei sério? Chegou a aparecer isso para você? Cobrança? Chegaram a cobrar? Não. É para eu comprar. Se eu quisesse eu teria que comprar. Se ela quisesse visualizar novamente. Hoje você consegue, né? Não. Desapareceu isso. Esse é um ponto que eu acho muito legal porque são testes de monetização. Então eu estava até falando isso com a Borbana um pouquinho mais lá atrás. Todo tipo de monetização a gente tem que testar. Então eles acharam que as pessoas talvez pagariam para vir uma segunda vez. E resolveram testar. Provavelmente não tiveram sucesso. E eles removeram a feature. Então teste e análise das coisas que você você nunca vai aceitar de primeira. Acertar de primeira. É bom sempre você testar e avaliar o mercado. Será que aquela forma de monetização é a correta? Será que a propaganda é a correta? Será que eu cobrar desse jeito do cliente o cliente vai pagar por isso? Ele vai ficar feliz? Ele vai ficar triste? Enfim. Então avaliar o comportamento do usuário é bom. Você lembra do Flipbird aquele passarinho? O cara tirou o jogo da loja para que as pessoas ficavam irritadas com o jogo dele. Vocês sabiam disso? Alô? Vocês sabiam disso? Não. O cara tirou porque as pessoas ficavam irritadas porque as pessoas deixavam as pessoas irritadas. O cara tirou o jogo dele. Será que vieram outros clones? Agora sim. Enfim. Então analisar o comportamento do usuário é bastante interessante. Como a nossa colega Fabiola aqui está me apressando deixa eu falar um pouquinho rapidinho sobre alguns cursos que eu faço e disponibilizo. Então por exemplo cursos aqui que tem a ver com o fórum a conferência então por exemplo eu gravei junto com o Ângelo um curso de Xemarin Forms Oi amor Tá bom olha só eu estou palestrando agora Tá bom Mulheres Então aqui eu gravei junto com o Ângelo que palestrou e fez uma palestra fenomenal hoje de abertura sobre Xemarin e a gente gravou um curso sobre Xemarin Forms como começar o seu curso de Xemarin Forms nesse link aqui vocês podem assistir um curso que é gratuito e ainda tem um certificadinho Microsoft lá que diz que você fez o curso e tudo mais bem legal também gravei junto com a quadro que abriu aqui o evento hoje dizendo essa fabiola não passou os 10 minutos por que que tu cortou minha imagem tudo bem voltou voltou vou apresentar de novo aqui pronto então gravei aqui com a quadro também esse curso de Swift ou seja na plataforma de academia virtual da Microsoft tem um curso de Swift certo e como integrar seu aplicativo Swift no Azure é claro que tem um mas esse é o último módulo então você pode passar os três primeiros módulos né tendo só curso de Swift e se você tiver interesse no último módulo você vai aprender sobre como conectar no Azure o seu aplicativo Swift gravei aqui um curso bem legal também com a quadro esse aqui é um curso de IoT que eu gravei com o nosso colega Lucas ele também é evangelista lá na Microsoft esse curso aqui ele já está desde agosto disponível agosto setembro e para minha surpresa tá para minha surpresa se você digitar hoje tanto no se você der uma bingada todo mundo sabe o que é isso dá uma bingada tipo gugada só que no bing tá se você der uma bingada você ai caiu caiu ai meu deus alguém se machucou ou não então tá bom se você der uma bingada foram fundamentos de IoT as duas primeiras páginas tanto no Google quanto no Bing falam do meu curso certo e compara cursos do Coursera cursos de alto nível vários blogs citando esse curso aqui como um curso mandatório de IoT que você tem que assistir para minha surpresa porque eu não esperava tudo isso mas é bem interessante então é um curso que lá na nossa plataforma ele está com 230 avaliações que é bastante avaliação para um curso e todas as avaliações são 5 estrelas então é bem conceituado o curso acho que vale a pena aqui enfim 3 cursos aqui para vocês assistirem levantou lá a plaquinha de 5 minutos isso é tudo pessoal aqui tem algumas redes que eu faço parte eu não quis botar todas e estou online estou online se alguém quiser adicionar aqui estou online keep coding é um hashtag que eu sempre coloco aí perguntas 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 sem perguntas então está bom pessoal muito obrigado valeu mas é um snapchat né aí pessoal acabei de palestrar aqui no mobile Brasil conference como é que foi minha palestra pessoal valeu 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 valeu